Começando a gravar aqui essa aula, fazendo uma rememoração do que a gente viu na aula passada, a gente viu conceitos e definições em farmacotécnica, né? Então, nós abrimos ali a nossa farmacopéia, pegamos alguns conceitos, algumas definições... Oi? Com licença, um segundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. As aulas presenciais, é obrigatório a gente ir? Nas aulas... Presenciais, que vai ter prática. Ah, sim. Uai, eu tenho que ver isso ainda com a Dayana. Eu não falei com ela ainda sobre isso. Eu vou até colocar essa pergunta aqui para ela. Sim, eu puder perguntar. Eu perguntei para o representante de sala, mas ele também falou que não sabia. Semestre passado não era, né? E se eu não sei como que vai ser, se vai continuar. Presenciais, se elas são de presença obrigatória. Acabei de fazer essa pergunta aqui, mandei para ela. Dayana, os alunos perguntaram se as práticas presenciais são de presença obrigatória. Acho que até o final de aula ela responde para a gente, tá bom? Tá. Bom, lembrando que se tudo der certo, semana que vem a gente faz nossa primeira aula prática presencial. Se não der, ou se não for possível, a gente tenta fazer esse conteúdo aqui online. A gente tenta trazer esse conteúdo para vocês não ficarem, não perderem a prática mesmo, né? Que a gente está trabalhando com farmacotécnica. Então, seria sempre interessante vocês terem essa prática aí desse conteúdo. Então, falando aqui da semana passada, nós começamos então com conceitos e definições em farmacotécnica. Abrimos a nossa farmacopéia. Vimos alguns conceitos básicos, tá? E hoje nós vamos trabalhar com estabilidade de medicamentos, né? No nosso roteiro, seria aula de hoje Boas Práticas de Fabricação, tá? Mas eu achei mais interessante a gente falar primeiro de estabilidade, né? De medicamentos, para vocês saberem os conceitos de estabilidade, como que o medicamento pode ficar estável. Ou seja, a parte de você conseguir controlar a física e a química do medicamento, né? E a microbiologia também, para depois a gente falar de boas práticas, né? Se a gente tem um medicamento e sabe trabalhar com a estabilidade dele, depois a gente pode saber, fica mais fácil a gente saber como produzir. Deixa eu abrir aqui nossos slides, então. Estabilidade de medicamentos. Está aí, a estabilidade de medicamentos, tecnologia farmacêutica 1. Meu nome é o professor Paulo, né? Para os que não me conhecem. Deixa eu começar aqui nossa explanação. Bom, a gente fala de estabilidade em preparações magistrais. É interessante falar de magistrais especificamente, porque elas são diferentes das industriais, que elas são produzidas para administração imediata ou depois de um curto período de armazenagem. Então, ou seja, você fabrica a medicação naquele momento para o cliente tomar a medicação por um prazo de um ou dois meses. Então, o prazo de validade estabelecido são usando critérios diferentes para os medicamentos industrializados, né? Então, a medicação industrializada, ela passa por processos de conservação diferente, principalmente a embalagem do produto é diferente, né? A preparação magistral, ela tem uma embalagem mais frágil, mais suscetível às intempéries do tempo do que às preparações industriais. Então, a gente consegue aí ter uma validade maior para as preparações industriais. Para as preparações magistrais, para quem não está acostumado com o termo preparação magistral, são aquelas feitas em farmácia de manipulação, são preparações aí mais frágeis com relação à estabilidade, tá? Não quer dizer que elas sejam piores do que as industriais, né? Não, elas são fabricadas artesanalmente, então, são máquinas diferentes, processos diferentes, tá? Um processo de manipulação todo artesanal, Então, elas não têm toda a parte de conservação tão bem elaborada quanto as medicações industriais, que muitas vezes vêm em blisters selados, né? Que não pegam tantas intempéries do tempo e por isso, só por conta disso, têm um prazo de validade maior as da indústria, né? As magistrais são prazos menores, tá? Mas é importante a gente falar das preparações magistrais, porque o processo de determinar validade, o processo de estabilidade da magistral pode ser aplicado também na indústria, tá? O mesmo raciocínio técnico do farmacêutico pode ser aplicado tanto na farmácia de manipulação quanto na indústria, tá? A questão de compatibilidade dos medicamentos é o mesmo, a gente não muda a fisico-química porque você está manipulando numa farmácia de manipulação ou em uma indústria. Então, essa determinação de prazo de validade deve ser baseada na avaliação fisico-química dos fármacos e fazer considerações sobre a sua estabilidade, isso diz a Anvisa, desde 2006, tá? A gente tem aí recipientes ou bases galênicas que podem ser empregadas, né? A compatibilidade dos ativos com o recipiente ou com a embalagem utilizada e as condições também de armazenamento e conservação são os fatores que devem ser levados em consideração para estimar um prazo de validade, tá? Então, a forma como você vai fazer aquela base, né? Os conservantes que você vai utilizar, o tempo que aquela base vai durar, quando a gente fala de base galênica, né? Seriam as bases aí para a gente inocular o princípio ativo. A gente pega uma base de um produto que vai ser manipulado e vai colocar o princípio ativo para criar o medicamento. Então, a gente tem essas bases galênicas. A compatibilidade disso, né? Se isso vai ficar bem estável, se isso vai ficar uniforme, homogêneo, pelo tempo necessário até o paciente utilizar a medicação. Tudo isso a gente considera na hora de fazer essa estimativa de prazo de validade. E o prazo de validade? O que é isso? Na preparação magistral, a gente está fazendo aqui um grande adendo com relação à magistral, porque a gente vai fazer isso em laboratório, a gente vai preparar artesanalmente os produtos, né? A farmacêutica, a gente vai criar a medicação, ou seja, vai montar a medicação no laboratório. Esse prazo de validade corresponde ao período da duração do tratamento. Isso vai ser baseado em fontes de informação sobre a estabilidade fisico-química dos ativos que estão descritos nos compêndios oficiais e em publicações em revistas indexadas. O que são compêndios oficiais? São as farmacopéias, né? As farmacopéias dos Estados Unidos, da britânica, a japonesa e também a farmacopéia brasileira. Então, são lugares onde estão escritos de forma oficial como se dá a estabilidade fisico-química das medicações depois da sua manipulação. Revistas indexadas são artigos em revistas importantes, publicadas e que são de acesso positivo, de acesso permitido a todas as fontes científicas, né? São de alta relevância científica. Cabe, então, ao farmacêutico determinar esse prazo de validade de cada produto manipulado, adotando critérios científicos de modo que o produto mantenha a estabilidade durante todo o período de tratamento. Então, quem decide sobre o prazo de validade baseado nesses critérios é o farmacêutico, tá? Então, imagina a responsabilidade sua de falar não, essa medicação pode ser utilizada por dois meses. Então, você tem que garantir que o tratamento do paciente ele vai ser, vai ter sucesso mesmo que ele utilize essa medicação daqui dois meses que é o prazo de validade que você deu pra medicação dele, certo? Então, essa é uma responsabilidade do farmacêutico, tá? E esse prazo de validade é a data após a qual a preparação farmacêutica é manipulada não deve ser usada. Ela é determinada a partir da data de manipulação do produto, ou seja, até quando você pode utilizar essa validade. Não é interessante você criar datas de validade, a indústria faz muito isso, só com o mês e o ano, porque fica implícito ali, você não sabe se o produto venceu dia 1º de março, por exemplo, ou se ele vai vencer dia 31 de março. Então, você tem que deixar bem clara a data, a data limite de utilização desse produto, é bem mais interessante para o paciente, tá? Quando o medicamento é industrial, a gente pode se dizer que a medicação pode ser utilizada até o último dia do mês, quando tem só o mês e o ano, tá? Isso para medicações de uso imediato. Agora, medicações que, por exemplo, você tem que começar um antibiótico hoje, daqui 7 dias você ainda vai estar em tratamento, não é recomendado o uso dessa medicação, porque você vai começar com um lote, terminar com outro ou vai utilizar lotes com a validade vencida. Esse prazo corresponde, então, ao período de tempo durante o qual o produto se mantém dentro dos limites especificados de pureza, qualidade e identidade na embalagem, adotado e recomendados no rótulo. Então, durante esse tempo, a pureza do seu medicamento tem que ser garantida, a qualidade dele e toda a identidade. Então, se tiver algum problema de quebra, de rachadura, de estufamento da embalagem, de mudança de cor, tudo isso determina que o medicamento perdeu a validade. Você tem que garantir que ele vai estar estável por todo o período de prazo de validade. O que é, então, essa estabilidade que a gente procura quando a gente coloca esse prazo de validade na medicação? Essa estabilidade é a extensão do tempo no qual o produto se mantém dentro de limites específicos, através do período de armazenamento e uso. As mesmas propriedades, as características que possuía no momento da sua manipulação. A partir do momento que o produto sai da indústria ou da farmácia de manipulação, ele tem que manter essa estabilidade e manter as suas propriedades e características da maneira que ele saiu da sua fabricação até que a pessoa consiga armazenar e utilizar essa medicação. Isso é estabilidade. Esse é o conceito de estabilidade. Bom, aí a gente tem algumas estabilidades, alguns tipos de estabilidade que a gente propõe que sejam observadas. A primeira delas é a estabilidade química. Preparação, manter sua integridade e potência rotulada dentro dos limites especificados. E aí a gente fala de moléculas interagindo, moléculas químicas. Então a gente tem que ter um conhecimento do que é inerte na formulação com relação à estabilidade. Então se a gente tem ali produtos entrando em contato, excipientes, nós temos ali princípios ativos, esses princípios ativos e excipientes e também o invólucro do medicamento não podem reagir entre si. A gente tem que ter a sua estabilidade química e manter essa integridade e também a potência. Potência seria a questão do seu doseamento. Se você fala que naquela medicação tem 20mg, a pessoa não pode tomar aquilo dali e fazer 15mg de efeito. Então ela tem que ter a potência que está rotulada na embalagem. Temos também a estabilidade física, deixando a preparação apresentar as propriedades físicas originais, incluindo a sua aparência, palatibilidade, uniformidade e dissolução são mantidas. A gente vê muito perder a estabilidade física com alimentos. Você pega um alimento, põe na geladeira, ele muda a cor, muda o gosto, muda a sua uniformidade. Por exemplo, iogurte tem muito disso. Você pega, compra o iogurte, põe na geladeira, ele perde a uniformidade. Aí fica aquela nata por cima, aquela água por cima do leite, do iogurte. Ou seja, a solução quebrou, ela perdeu a sua emulsificação. Então ficou ali, liberou a parte aquosa da parte oleosa. Isso em medicamentos é praticamente inaceitável, a não ser que seja uma propriedade do medicamento. Você compra um creme na farmácia, se você abre ele e vê que a parte de cima se deteriorou, que criou uma camada de água. Você não vai utilizar aquilo da mesma maneira que os alimentos podem ser utilizados se perderem a estabilidade física. De soluções mantidas, você não utiliza a medicação se ele tiver feito um precipitado estranho embaixo. Então, vou fazer mais uma comparação com o alimento. Você faz um suco de laranja e deixa ele ali em cima da mesa. De repente, você vê a parte sólida no fundo se separando da parte líquida. Laranja ou maracujá faz muito isso, separa a água do sólido. Isso é perder a dissolução. O medicamento está ali bem dissolvido e cria-se ali embaixo uma precipitação inadequada. Então, manter a estabilidade física é manter essas características originais do momento de fabricação do produto. Temos também a estabilidade microbiológica. Isso fala muito sobre esterilidade. Se você está fabricando um medicamento estéreo, como, por exemplo, medicações injetáveis, medicações oftalmicas e medicações otológicas, medicações para o ouvido ou para os olhos, e você tem que manter essa esterilidade aplicável até o momento da abertura da embalagem. Ou resistência ao crescimento microbiano. Isso é mantido de acordo com requerimentos especificados e de aplicação do produto. Então, você tem que fazer testes com seus conservantes para saber se esses conservantes são realmente eficazes contra o crescimento microbiano. essa estabilidade microbiológica. A gente vê muito essa estabilidade microbiológica se perder em medicações líquidas, como, por exemplo, xaropes. Como eu trabalhei em farmácia hospitalar por muito tempo, a gente tinha um local exato para guardar os xaropes, e aí teve um dia que eu olhei, os xaropes estavam todos com a tampinha estufada. Quando a gente vê esse estufamento na tampa do produto, geralmente é algum gás que se desprendeu dentro do produto. E esse gás provavelmente foi provocado pelo metabolismo dos micro-organismos que estão ali crescendo dentro da solução. Então, perdeu a estabilidade microbiológica. Você vê um estufamento ali no produto. Então, você tem que manter esse produto com resistência ao crescimento microbiano até o paciente utilizar, ou ter condições de utilizar esse medicamento. Temos a estabilidade terapêutica. O efeito deve permanecer inalterado, ou seja, o efeito da droga no corpo humano, ele não pode se alterar, não pode aumentar nem diminuir. E isso está completamente ligado também na estabilidade toxicológica. Se você tem um efeito terapêutico e ele aumenta, você pode aumentar a toxicidade do produto. Ele pode ser tóxico para o paciente. Então, você tem que manter essa estabilidade terapêutica e toxicológica dentro dos níveis normais. As reações químicas continuam ocorrendo dentro do produto e não podem gerar subprodutos ou novos produtos mais tóxicos ou menos eficazes do que o original, do que foi proposto no rótulo. Aqui a gente vai falar agora de alguns fatores que vão afetar a estabilidade do produto. Um deles é o pH, um dos maiores determinantes de perda de estabilidade. Ele é um fator determinante na estabilidade de várias preparações farmacêuticas, nas quais o fármaco se encontra disperso em um meio que contenha água. Então, se você tem água no produto, o pH é um fator que deve ser medido e levado em consideração. Esse pH impróprio, com elevação de temperatura, pode ocasionar perdas significativas do teor e da atividade terapêutica do fármaco. A gente tem as enzimas que estão aí nos micro-organismos, que elas trabalham dentro de faixas de pH e temperaturas ideais. Então, você tem essas moléculas que são catalisadores biológicos, chamadas enzimas, e essas enzimas trabalham em faixas de pH ideal. Então, se você não quer que o seu produto tenha uma perda de estabilidade afetada por enzimas, você precisa colocar um pH onde elas não tenham um índice de trabalho muito proeminente. Você tem que aumentar ou diminuir o pH de forma que as enzimas microbianas não consigam realizar seu trabalho de degradação do produto. E a temperatura é da mesma maneira. A temperatura afeta a velocidade de reação específica e a velocidade de degradação. A gente tem que imaginar que temperatura são moléculas em movimento. Então, se você encosta em alguma coisa quente, significa que aquelas moléculas estão com energia e tem elétron ali rodando e moléculas se movimentando. Então, as temperaturas são moléculas em movimento. E isso acontece o quê? Quando as moléculas estão em movimento e você tem uma temperatura muito elevada, essas moléculas começam a bater mais umas nas outras. E isso aumenta a velocidade de reação específica e também pode aumentar a velocidade de degradação, porque esse aumento de temperatura esse movimento das moléculas pode quebrar parte de estruturas moleculares e destruir aí a sua medicação. Por isso que, para cada medicação, a gente tem temperaturas ideais de armazenamento. Tem medicações que precisam de temperaturas inferiores e outras suportam temperaturas mais altas de prateleira. Para algumas, a gente precisa manter em geladeira ou em freezers até mais abaixo da temperatura normal de freezer. Por exemplo, é o caso da vacina da COVID e da Pfizer, que precisa de freezers muito especiais para a sua manutenção. Bom, outros fatores que afetam a estabilidade, a gente tem a luz, que pode ocorrer reação de degradação, os elétrons emitidos pela energia luminosa podem entrar em contato com as moléculas do medicamento e causar degradação. A exposição ao ar atmosférico que ocorre degradação do produto por vias de oxidação e redução. E a oxidação e redução elas ocorrem de maneira irreversível. A oxidação, no caso, a gente pode comparar com a maçã. Quando você morde uma maçã e ela fica exposta ao ar ambiente, ela começa a ficar naquela coloração marrom que dali acontece por causa da oxidação. Então, são várias moléculas que captam o oxigênio que a gente tem na atmosfera e oxidam. É um processo que precisa ser pensado antes de se misturar os componentes da fórmula, porque se você pega e manipula algo que oxida sem colocar o conservante antioxidante, a estabilidade não é garantida. Você tem que colocar o antioxidante antes. Oi? Acho que alguém ligou o microfone aí. Alguma pergunta, pessoal? Vocês colocam, então, antes o antioxidante e depois você coloca o produto que oxida, porque se você coloca o produto primeiro, essa reação de oxidação acontece em cadeia. Então, se uma molécula oxida, as outras falam assim, pode oxidar, então vamos oxidar todo mundo. E a reação em cadeia destrói todo o produto rapidamente. A umidade é um fator que afeta a estabilidade pela ocorrência de hidrólise. A hidrólise é a quebra do produto pelas moléculas de água e degradação do fármaco ou produto farmacêutico. Aqui, nesse caso, a gente usa dissecantes nas embalagens de fórmulas sólidas. Os dissecantes são aquelas sílicas, aqueles pacotinhos de sílicas que vêm junto com a medicação de alguns medicamentos para evitar que a umidade do ar forme a hidrólise nos produtos. Então, a gente tem esses dissecantes aí. Bom, aqui alguns aspectos para estabelecer o prazo de validade, a gente tem que ter em mente, o farmacêutico, a gente tem que ter em mente os seguintes fatores e aspectos antes de determinar o prazo de validade de uma preparação. As propriedades fisico-químicas dos ingredientes, principalmente a questão de reações ácido-base, que podem destruir o fármaco, formação de sal, a gente tem ácido-base formando sal, então a gente pode destruir o fármaco. O uso de conservantes e estabilizantes, conhecer bem os estabilizantes e os conservantes que você pode utilizar na formulação, como por exemplo os antioxidantes e os sequestrantes e até os antimicrobianos, as medicações que têm propriedades de perda por deterioração microbiana devem ter aí a inclusão de antimicrobianos também, ou antissépticos, alguma coisa para manter ela inerte, para não deixar a microbiologia tomar conta, e a duração do tratamento. Quando você trabalha em farmácia de manipulação e você vai fazendo a medicação, é sempre importante você ler a receita que o médico deixa na farmácia e entender o tratamento que o paciente vai utilizar, para você não colocar um prazo de validade fora daquilo, daquele prazo de utilização da medicação. Outro aspecto para estabelecer o prazo de validade são as formas farmacêuticas empregadas. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu tenho que tomar uma medicação agora. Cinco minutinhos. Atenção Vamos lá. 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 da luz e da atmosfera, do oxigênio, então a embalagem deve ser hermeticamente fechada, que eles falam, a embalagem hermeticamente fechada é aquela que protege a medicação da umidade, da luz e da atmosfera. Aqui a gente vai falar agora de alguns estudos de estabilidade, para a gente conseguir manter essa estabilidade das medicações, a gente faz estudos como o teste de prateleira, que também é conhecido como estabilidade de longa duração, tem o objetivo de validar os limites de estabilidade do produto e comprovar o prazo de validade estimado no teste de estabilidade acelerada, esse teste de estabilidade acelerada é você colocar o produto em condições fora dos padrões, aumenta a temperatura, aumenta a luminosidade, para saber até quando ele resiste, então nesse estudo de prateleira, a amostra do produto são armazenadas à temperatura ambiente e essas amostras são analisadas periodicamente até que se expire o prazo de validade. Então você vai observar como aquela fórmula reage na prateleira, você vai deixando ela ali, cria por exemplo 100 lotes, não 100 unidades de um lote piloto, você cria ali 100 unidades desse lote piloto e cada mês você abre uma caixinha desse lote para saber como está aquela medicação e se ela já perdeu a sua estabilidade. Esse teste aí comprova se a sua medicação pode ficar por 2, 3, 4 ou 5 anos dentro da garantia de estabilidade dessa formulação, o teste prateleira. Já o teste de estabilidade acelerada, aqui a gente acelera um pouco o processo de degradação para a gente prever a estabilidade do produto, o tempo de vida útil e a compatibilidade da formulação com material de acondicionamento. E aí a gente tem uma duração de 3 a 6 meses, então é bem mais acelerado que o teste prateleira e as formulações em teste são submetidas a condições de temperatura e umidade. Então você aumenta a temperatura, aumenta a umidade para saber se esse produto vai perder dentro desse prazo ou se ele vai manter a estabilidade. Porque se você aumenta as condições, você provavelmente está dando condições para a fórmula se bagunçar ali dentro. Então você vai ter aí dados específicos com relação à estabilidade sem precisar esperar anos como no teste de prateleira. Faz-se primeiro o teste de estabilidade acelerada para se obter esses dados em um curto espaço de tempo para você dar uma validade para o seu produto, depois continua-se com os testes de prateleira. E aí se você tem aí uma estabilidade acelerada que te deu ao seu medicamento um ano de estabilidade, você vai continuando com o teste de prateleira para comprovar se esse um ano realmente está ok ou se você pode diminuir esse prazo ou aumentar esse prazo de validade de acordo com a estabilidade da formulação. Bom, aqui a gente vai falar de alguns sinais de instabilidade em formas farmacêuticas, algumas coisas que nos dão as características de que perdeu a estabilidade. Nas cápsulas gelatinosas, a gente tem alterações de aparência na cor e deformação do invólucro. Então você vai vendo aí a cápsula, se ela for verde, ela vai ficando mais clarinha, por exemplo, no caso de pegar a umidade, ou aquela cápsula que era oval, ela começa a ficar meio mole e perder a sua forma. Para pós e grânulos, formação de massas duras e alteração de cor. É quando aquele pó fica durinho, parecendo uma pedrinha, você perde a estabilidade porque entrou alguma umidade e petrificou o produto. Ou ele perdeu o cor por também ter entrado a umidade e diluído o corante do produto. Nas soluções, nos elixires e nos xaropes, a gente pode observar a perda de estabilidade por precipitação e por sinais de contaminação microbiana, alteração da cor ou turbidez. O produto muda de cor ou fica turvo. Nas emulsões, a gente tem a quebra das emulsões, que é a separação de fase, que é aquele exemplo que eu dei para vocês dos iogurtes, que fica aquela água por cima do óleo. Então separa a fase oleosa da fase aquosa, quando a emulsão se quebra, ela perde estabilidade. Nas suspensões, a gente tem o cake. O cake é, bem do inglês, bolo, de fazer bolo. É quando a suspensão, você agita e ela fica durinha, parecendo um bolo aliado. Crescimento cristalino, formação de cristais. Dificuldade de ressuspensão. A suspensão, você precisa colocar em um líquido, agitar, e aquelas partículas ficam em movimento. Então se você tem dificuldade de fazer a ressuspensão, é porque você perdeu a estabilidade da forma. Os géis, a gente tem o encolhimento ou retratação, que é quando o gel começa a ficar mais seco, ele perde a umidade e aí ele diminui de tamanho. O gel é uma mistura de água com polímero. Então se ele encolhe, é porque ele perdeu água. Ele pode também alterar a cor, sinais de contaminação microbiana também, assim como os outros produtos são indicativos de perda de estabilidade. Nos supositórios, a gente tem um amorrecimento excessivo do supositório. Então ele vai ficando mole, mole. O supositório pode ressecar ou a evidência de óleo na embalagem. Quando você abre o supositório, ele tem muito óleo, ele perdeu a estabilidade, ou seja, a medicação pode ter saído da base galênica que você utilizou para fazer o supositório. E falando em incompatibilidade, agora a gente vai falar especificamente sobre as incompatibilidades. Se a gente já falou de estabilidade, a gente precisa entender um pouquinho sobre as incompatibilidades físico-químicas e tudo mais. O que é incompatibilidade? São efeitos recíprocos entre dois ou mais componentes de uma preparação farmacêutica, com propriedades antagônicas entre si, que vão frustrar ou colocar em dúvida a finalidade para a qual foi concebido o medicamento. Então a incompatibilidade é tudo isso. Coloca a sua fórmula em dúvida. Você utiliza produtos antagônicos. Ela pode prejudicar a atividade ou impedir a dosificação exata do medicamento e ainda influir no aspecto da formulação. Torna a fórmula inaceitável, até mesmo do ponto de vista estético. Então a incompatibilidade, muitas vezes você tem ali a fórmula ainda funcionando, mas ela ficou tão feia, tão destruída, que o seu cliente não consegue utilizar. Ele olha para aquela medicação e fala, não, eu não vou ingerir essa medicação, mesmo sabendo que vai fazer efeito, porque a aparência dela está horrível. Você tem ali um comprimido quebrado, um comprimido estufado, você não vai tomar aquilo, mesmo que você garanta que o efeito é garantido. Então a incompatibilidade está também no ponto de vista estético da formulação. Formulações cosméticas com incompatibilidade não vende, não tem como a gente repassar isso para o paciente. A gente tem que descartar mesmo. Essas incompatibilidades podem desenvolver-se entre as substâncias ativas ou entre as substâncias adjuvantes, os recipientes da formulação. Entre as substâncias ativas e adjuvantes, ou entre uma ou outra, e o material da embalagem ou impurezas. Então você pode ter incompatibilidade entre dois princípios ativos, entre o princípio ativo e o recipiente, ou seja, aquilo que você considerou que era inerte, entre em conflito com o seu princípio ativo. Entre os próprios recipientes, então não tem nada a ver com o princípio ativo, o problema está nos recipientes, ou entre o princípio ativo e a embalagem, entre o recipiente e a embalagem, ou tudo isso com algum tipo de impureza. Então a gente tem essas ligações que podem tornar a formulação incompatível. Elas podem ocorrer entre o princípio ativo, entre os coadjuvantes técnicos, entre veículo e recipiente, e entre o material de embalagem. Então aqui são os pontos onde podem ocorrer as incompatibilidades. Como que elas aparecem, então? Elas podem aparecer da mesma maneira que a perda de estabilidade? Através de turbidez, através de precipitação, através de cristalização, através de mudança de cor, coloração, alteração de odor, formação de gases ou de vapores, alteração da viscosidade, ou por separação de fases. Essas são as incompatibilidades mais comuns que são visíveis. Então, quando a gente tem algum desses casos aqui acontecendo, a gente chama de incompatibilidade fisico-química. A parte fisico-química da formulação se perdeu. Provavelmente a parte microbiológica já foi há muito tempo, porque elas ocorrem antes mesmo da parte fisico-química se deteriorar. A incompatibilidade microbiológica, a perda microbiológica, acontece muito primeiro. Que os tipos de incompatibilidade? A gente tem incompatibilidades físicas, incompatibilidades químicas, e incompatibilidades terapêuticas, também chamadas de incompatibilidades farmacológicas. O produto não se misturou ou não se solubilizou bem, imiscibilidade ou insolubilidade, você não consegue ter uma homogeneização daquele produto farmacêutico. Pode ocorrer também uma precipitação, uma liquefação de ingredientes sólidos, ou por prescrição incorreta da forma farmacêutica. Isso em farmácia de manipulação. Se o médico pede um produto em cápsula, e aquele produto não pode ser encapsulado, ele pode destruir a cápsula. Então, você tem que avisar para o médico que aquele tipo de forma farmacêutica para aquele produto é inviável. Da solução incompleta, quando dois ou mais componentes da formulação apresentam constantes dielétricas muito diferentes do veículo ou excipiente. Isso resulta em um produto heterogêneo com aspecto visual desagradável. Então, quando você tem esses componentes dentro dessa constante dielétrica, ou seja, polaridade do produto para a sua solubilização ou para a sua homogeneização, você cria um produto que não consegue ter uma homogeneidade. Ele fica heterogêneo e o aspecto visual dele vai ser bem esquisito, porque ele vai formar uma massa uniforme. As causas é a imissibilidade ou insolubilidade, eles não se misturam ou são insolúveis, e redução de solubilidade. Você pode estar fazendo uma formulação, você tem uma certa solubilidade, você coloca algum componente, essa solubilidade diminui. Então, você está fazendo uma fórmula lá, um xarope, está muito bonitinho. E aí você coloca o princípio ativo, esse princípio ativo reage fisicamente com toda a estrutura da formulação e começa a formar precipitado, começa a engrossar, por conta dessa redução de solubilidade. Ele muda as características da formulação. Solução incompleta. Algumas vezes o problema é resultante da prescrição de um solvente ou veículo errado, ou em quantidade insuficiente. Algumas vezes você consegue melhorar a solubilização aumentando um pouquinho a quantidade de solvente, ou você consegue dissolver. Alguns exemplos bem clássicos, silicones são imissíveis em água, você não consegue misturar silicone com água. As gomas são insolúveis em álcool e as resinas são insolúveis em água e vários outros produtos dentro dessa linha de raciocínio. Então, a gente tem aí as três principais classes de imissibilidade e insolubilidade. Aqui a gente tem algumas estratégias para corrigir esse tipo de problema. Um deles é o aquecimento. Você aumenta a energia cinética das moléculas. Você deixa elas mais agitadas com energia. E você aquece e consegue fazer a solução. Outro ponto é a filtração. Quando o material que não for dissolvido for dispensável, é algo que você não precisa na fórmula, então você filtra. Você pode trocar o veículo, aumentar o solvente ou veículo, ou adicionar um solvente. Você pode utilizar, por exemplo, o co-solvente. Em fórmulas que são utilizadas preparações semissólidas, você tem que diluir o sólido antes de colocar nessas preparações. Você pega e faz uma dissolução prévia do produto que você quer incorporar na formulação. Você faz ali a utilização de um pré-solvente ou co-solvente. Você faz uma pré-solubilização do produto, deixa ele já no formato mais líquido ou pastoso para depois incorporar na sua formulação. Você adiciona um solvente novo à formulação para conseguir fazer essa solubilização. Na solução incompleta nós temos aí alguns problemas como polissacarídeos incompatíveis, o álcool, também o etanol, em alta graduação pode causar problemas, substâncias alcalinas como borax, sais de ferro como cloreto férrico, agomarata, algum extrato de algas marinhas ou extrato de aloe vera que tem aí substâncias que não se dissolvem facilmente. A solução incompleta de resinas ou óleo resinas que são produtos extraídos de secreções também chamados de exudatos nas cascas e lenho das plantas compostos por resinas e essências. Apresenta-se como líquido espesso que rapidamente torna semissólido ou sólido devido à oxidação e perda de essência. Então eles são incompatíveis com o veículo aquoso, como por exemplo a podofilina, a colofânia, a terebintina de veneza e o extrato de própolis são produtos de resinas. Então eles são extraídos dessas secreções de casca e eles não são bem solúveis em veículos aquosos, causam problemas. As silicones, a gente tem aí como exemplos o óleo de silicone ou o fluido de polidimetilsiloxano, PDMS, e ainda o dimeticone, que são incompatíveis em água, em etanol, em propileno glicol, em óleo mineral, em óleo, ceras de abelha, esterato de dietileno glicol, monoesterato de dulcerila, ácido oleico, parafina sólida e vaselina. Então a gente tem essas várias incompatibilidades aí com os silicones. Mas são compatíveis em ciclometicone, miristrato de isopropila, lanolina e eteretilo. Então você tem que saber qual é o tipo de composição que você vai utilizar para conseguir solubilizar os silicones. Para a gente corrigir essas incompatibilidades, a gente precisa de um aquecimento, adição de co-solvente ou solubilizante, mudar o fluido ou o recipiente, fazer a filtração ou fazer um marketing sobre aquela solução incompleta. Um bom exemplo de marketing em cima de solução incompleta é aquele óleo bifásico, muito utilizado em cosméticos. Você compra um óleo que tem duas cores, uma cor embaixo e uma cor em cima. Para utilizar, você tem que agitar aquele óleo, fazer um mix e utilizar no rosto ou na pele. E aí você trabalha com uma solução que seria incompleta, que seria um problema, com uma solução de marketing vendendo um produto chamado óleo bifásico. Ele tem duas fases e você precisa agitar antes de utilizar. Precipitação. Elas ocorrem devido à adição de um consolvente no qual o insumo é insolúvel. Então você está fazendo ali, está tudo certinho, coloca esse consolvente, o insumo é insolúvel e precipita. Em produtos que contenham polistacarídeos, quando adicionado etanol, por exemplo, você tem ali um polistacarídeo. Se você colocar álcool, ele precipita. Em loções tônicas e em produtos que contenham resinas, quando adicionar. A resina tá ali quietinha, bem diluída no seu produto, você coloca água, ela precipita. A liquefação de insumos sólidos, essa ocorre devido à liberação de água, de hidratação ou devido à formação de misturas eutéticas. A mistura eutética é quando você tem dois sólidos que têm uma temperatura de cristalização, de solidificação. Quando você mistura esses dois sólidos, você cria uma mistura eutética que vai ter um ponto de fusão menor e vai se tornar líquido. Um exemplo disso é quando você mistura cânfora com mentol. É um exemplo clássico de mistura eutética. Quando você mistura cânfora e mentol, são dois produtos sólidos. Quando você faz a mistura deles, eles viram um líquido. A gente tem as substâncias higroscópicas como sulfato de sódio, sulfato de zinco e carbonato de sódio que absorvem a umidade do ar e as substâncias eutéticas como mentol, cânfora, mentol, timol e fenol, que são substâncias que, quando misturadas, formam um líquido. Elas são sólidas quando a gente mistura, formam um líquido causando liquefação de insumos sólidos. Aqui há algumas outras incompatibilidades químicas. A gente falou até agora das físicas. Agora a gente vai para as incompatibilidades químicas, que é o pH, a hidrólise, a oxidação e redução e a complexação. Cargas dielétricas opostas também. Então, são bem parecidas com aqueles tópicos que nós vimos no começo da aula sobre estabilidade. A incompatibilidade química é a ocorrência de uma reação química indicada pelo aparecimento de novas substâncias ou pelo menos uma diferente das que existiam antes. Então, para a gente separar a incompatibilidade química da incompatibilidade física, que é a incompatibilidade química, você tem uma reação indesejável. e surge uma nova substância. Isso ocorre quando as substâncias reagem, ocorrem fatos visíveis que confirmam a reação dentre eles. Podemos destacar o desprendimento de gás e luz, mudança de coloração e cheiro e formação de precipitados também. Por pH, a gente pode ocorrer por redução ou elevação inadequada do pH, apresentando incompatibilidade com perda de viscosidade, separação de fases de emulsões, precipitação e também dificuldade de solubilização do produto. Se você altera o pH da formulação, geralmente, ela vai mudar suas características, pode apresentar algum tipo de incompatibilidade. na perda de viscosidade, aparece turbidez em gés de carbômeros e polímeros usados na produção de bases. Um gel de carbopol ao mesmo ao ser neutralizado, o polímero carbopol que apresentava uma conformação helicoidal, dispõe-se de forma linear, formando um esqueleto que irá alojar e absorver a água, formando o gel. Ele perde viscosidade quando reduz o pH a valores abaixo de 5 ou acima de 10, promovendo a degeleificação ou réodestruição. Então, se você mistura a água com o carbopol, ele vai formar um gel e a conformação dele é helicoidal, ou seja, parece uma hélice, como se fosse um DNA cheio de água dentro. Se você abaixa esse pH para 5, ele se desfaz, ou aumenta acima de 10, ele se desfaz e essa fórmula que estava em forma de gel vira líquido, não volta mais, ocorre a réodestruição, perde a reologia do produto. E a separação de fases em emulsões, a gente tem como exemplo o rompimento e a separação de fases em emulsões, cujo agente emulsivo é um sal de ácido gráfico com pH inferior a 7, devido a desaponificação. Rompimento e a separação de fases em emulsões, cujo agente emulsivo é o DEA, cetilfosfato, em pH inferior a 5, também ocorre separações de fases. A dificuldade de solubilização, insumos no pH para serem solubilizados em meio aquoso, necessitam que estejam na forma iônica. Assim, os produtos com características básicas são solúveis em meio ácido e os ácidos em meio básico. Por exemplo, o ácido 2-fenil-benzimidozol-5-sulfônico. Tem um pH entre 5 e 8, neutralizar com TEA ou NA-OH, você tem que neutralizar para ocorrer a solubilização. Temos o cetoconazol, acidificação do meio com ácido lático, e o octopiróx, que é a piroctona ou lamina, que tem maior solubilidade em meio levemente básico. Então, são características específicas de várias fórmulas para você conseguir solubilizar através do pH e não ter incompatibilidades. A formação de outro produto por alteração do pH, devido ao pH, pode ser formado produtos diferentes com alterações de sua função, como, por exemplo, o piriotionato de zinco, pH superior a 9,5, formação de ácido piridino-tiônico, pH inferior a 4,5, formação de hidróxido de zinco, no ácido 2, fenilbenzidomol 5-sulfônico neutralizado, se você coloca um pH inferior a 7, você tem uma precipitação, e no cloridróxido de alumínio tem a formação de hidróxido de alumínio em presença de álcalis ou sais alcalinos. Então, o pH, se você aumenta ou reduz, você pode ter aí ou forçar a formação de um novo produto que você não quer na sua formulação. A hidrólise, que é a quebra pela água, é uma reação entre um ânion ou um cátion e a água com fornecimento de íons OH- ou OH- para a solução. A água, então, a gente tem algumas substâncias sujeitas à hidrólise. Os ésteres, as amidas substituídas, as lactonas e os aléns lactâmicos, além da ureia, são ou podem ser hidrolisados facilmente. Alguns fatores desencadentes de hidrólise, a gente tem a presença de água, o pH, mais uma vez, a concentração do ativo e também a temperatura do produto podem ser desencadentes para hidrólise. Lauril, éter sulfato de sódio, é um produto muito hidrolisado. A hidrólise em pH, ácido e temperatura acima de 50 graus Celsius do Lauril. Para corrigir essa incompatibilidade à hidrólise, a gente tem que reduzir ou eliminar a água do produto. Tem que usar produtos anti-hidrolíticos, como glicerina, propileno glicol, polietileno glicol e álcool etílico, usar recipientes hermeticamente fechados, manter o controle da umidade, ajustar o pH, utilizar ácidos e bases e também tampões para manter o pH e controlar a temperatura do produto. Só assim a gente consegue corrigir as incompatibilidades de hidrólise. Para a oxidação e redução. Oxidação pode ocorrer em três circunstâncias. quando a gente adiciona oxigênio na substância, quando a substância perde hidrogênio ou quando a substância perde elétrons. Então a gente tem essas três condições para que ocorra a oxidação. A redução, por sua vez, é o inverso. Também tem três maneiras. Quando a substância perde oxigênio, quando ganha hidrogênio ou quando ganha elétrons. Então oxidação e redução são reações opostas de perda ou ganho de elétrons ou oxigênio ou hidrogênio. Aqui algumas substâncias sujeitas à oxidação e redução. Nós temos as aminas, as substâncias fenólicas, os alcenos, as oleofinas, finas, óleos vegetais, substâncias com grupamentos de enxofre, SH, corantes, essências e substâncias com duplas ligação. Corantes e essências, então, basicamente perde a cor e perde o cheiro quando se oxida. Alguns fatores desencadentes de oxidação e redução. Metais pesados, metais como cobre, ferro e cobalto na formulação, TH mais uma vez, compostos tipos ácidos fracos, hidroquinona, temperatura, fatores ambientais, oxigênio e também NUS. Aqui alguns grupos funcionais passíveis de oxidação. A gente tem aqui metilas, benzenos, ésteres, que quando se oxida altera inserindo a molécula de oxigênio nos grupos funcionais. Sempre tem aqui a molécula e do outro lado a molécula com algum oxigênio no grupo funcional. Manifestação da incompatibilidade são mudança das características organolépticas, muda o sabor, cor, odor, cheiro, formação de resíduos poliméricos, modificação das propriedades reológicas, ou seja, perda ou ganho de viscosidade, são manifestações da oxidação e redução. Para corrigir essa incompatibilidade, a gente tem que diminuir o conteúdo de oxigênio, utilizar antioxidantes ou agente quelantes, correção do pH e também fazer o controle da temperatura. Nossa incompatibilidade de complexação ou quelação por materiais biotrivalentes, formam complexos coloridos, é uma incompatibilidade até bonita, porém, ela não é muito aceitável, porque você altera a cor do produto. Você pode ocorrer, por exemplo, a precipitação devido a formações de sais insolúveis, por exemplo, piritionato de zinco. A gente tem a transquelação com cobre, ferro, mercúrio ou prata, formando o piritionato de ferro que tem a coloração azul. Os carbômeros são metais bivalentes e metais trivalentes também, que com metais bivalentes e metais trivalentes podem causar mudança de cor de géis. Os carbômeros são utilizados para a fabricação de géis. Complexação e aquela ação também ocorrem em tensoativos do tipo sabão alcalino, ocorrendo precipitação dos sais insolúveis, nas gomas ocorrendo geleificação e precipitação, na goma xantana no pH ácido ela pode se complexar com metais trivalentes e na goma xantana com pH básico metais bivalentes. Para quem não entendeu ainda muito o que é complexação e aquela ação, seria uma molécula englobar partículas de metais e quando a molécula faz isso, ela complexa, ela engloba essas partículas de metais ou faz essa aquela ação ou metais ou ânions que estejam livres no produto, ela geralmente altera a cor do produto. Então, a complexação e aquela ação por estar envolvida em metais ela pode alterar a cor do produto. Alguns fatores desencadeantes é a presença dos metais biotrivalentes que são consideradas impurezas da formulação, pH ou temperatura da formulação. Para a gente corrigir essa incompatibilidade a gente tem que adicionar agentes quelantes ou complexantes. Aqui nessa imagem a gente vê bem como que funciona o processo de quelação. A gente tem uma molécula bem grande e um metal sendo quelado no meio, ou seja, ela engloba o metal, isola ele e muda a coloração. Por cargas elétricas opostas ou reações iônicas, elas ocorrem normalmente entre compostos catiônicos e aniônicos, por exemplo, tensoativos aniônicos versus tensoativos catiônicos. Temos os alquilsulfatos e o alquiléter sulfatos, os sais de amônio quartenário também. Corantes com revestimento superficial, o ponto isoelétrico de precipitação, carbômeros e substâncias catiônicas como o de gluconato e o de clorexidina. A gente tem um certo padrão de algumas substâncias que são sempre mais problemáticas, como por exemplo os carbômeros. A gente tem os carbômeros em vários pontos aqui da nossa aula sendo como uma substância problemática. E outra coisa problemática também que a gente sempre tem é a conservação do pH e da temperatura que causam perda de estabilidade ou incompatibilidade. algumas outras incompatibilidades. A gente tem incompatibilidade por migração que é a migração de componentes da fase aquosa para a fase oleosa ou da formulação para a embalagem. A embalagem começa a ficar colorida. A gente vê muito isso em vidros de iodo. O iodo ele consegue passar pelas barreiras, pela membrana de vidro dos potes e destrói o rótulo do produto. A gente tem a migração por exemplo dos parabenos pelo baixo coeficiente de partição para a água e a migração do azuleno para embalagens plásticas. Quando você pega uma solução de azuleno o azuleno realmente ele é muito azul e você coloca num frasco plástico branco leitoso. O frasco passado de um tempo ele vai ficando azul da cor do produto que está ali dentro. Então essa é incompatibilidade por migração. A incompatibilidade por reações químicas específicas como a reação de maillard onde grupos aldeíticos e cetônicos com o grupo aminos causam incompatibilidade. A incompatibilidade por adsorção competitiva que é a competição pela intérfase de dois ou mais agentes emulsivos ou materiais tensuativos e emulsões contendo filtros solares físicos como o dióxido de titânio pode ocorrer a incompatibilidade por adsorção competitiva. Como que a gente descobre essas incompatibilidades? A gente tem que saber das informações do produto a sua solubilidade o seu solvente a sua concentração informações como o pH e o pH de estabilidade a faixa recomendada daqueles produtos então são informações muito relevantes que nós temos que obter desses produtos. Lembre-se sempre que recém-formados a gente sabe pouco sobre a prática então se você entra na indústria ou você entra numa farmácia de manipulação e já existem ali pessoas manipulando aquelas formulações obtenha informações dessas pessoas que já estão trabalhando há mais tempo na área porque elas sabem te dar informações precisas e práticas de como aquele medicamento reage dentro de certas incompatibilidades a partir daí que você obteve informações dessas pessoas que já estão há mais tempo no serviço você começa a estudar maneiras de melhorar essas formulações você não pode chegar na indústria ah eu aprendi o professor Paulo me falou que é assim e agora a partir de hoje a gente vai acabar com esse processo aqui na indústria quem chega assim rebentando as portas acaba não ficando por muito tempo porque causa certa rança causa certa incompatibilidade no setor de trabalho outras informações que a gente pode ter a carga iônica predominante e as incompatibilidades existentes que as pessoas que manipulam já sabem que elas existem como a gente descobre no método operacional a gente estabelece protocolos de trabalho a gente testa possíveis combinações a gente cria as ordens de adição então tem produtos que tem que ser colocados primeiro do que outros na formulação para ela funcionar então essa ordem de adição não pode ser alterada tá a fórmula mágica você coloca primeiro esse depois aqui depois aqui não dá para colocar um na frente do outro senão você cria incompatibilidades observar turbidez cristalização insolubilidade mudança de cor mudança de odor e outros e fazer medições analíticas sempre aqui a gente tem algumas incompatibilidades de substâncias que são uma das mais claras que a gente conhece a gente tem aí peróxido de benzoíla com ácido retinóico causando óxido redução ácido retinóico com eritromicina causando ácido base sulfato de cobre com água canforada causa precipitação sulfato de zinco com água canforada causa precipitação também a eritromicina com a clindamicina diminui a atividade de ambos salicilatos com polietileno glicol forma complexos né tá aí a formação de complexos salicilatos também com hora base forma complexos hiperóxido de benzoíla e salicilatos ocorre óxido redução na farmácia de manipulação que eu trabalhei né por muito tempo as incompatibilidades a gente ia colocando na tabelinha então todo mês a gente pegava e ia escrevendo e colocando na parede no final do mês o farmacêutico pegava essa tabelinha transcrevia no computador né fazia a lista digital imprimia e deixava um espaço embaixo pra gente ir colocando novas incompatibilidades a última incompatibilidade que eu quero falar com vocês diz respeito aos efeitos farmacocinéticos né então eu não vou me atentar muito nessa incompatibilidade pois ela é mais direcionada pra farmacologia do medicamento né então vocês tiveram aula de farmacologia vão saber observar melhor as alterações nos processos farmacocinéticos tá que são problemas causados nas moléculas que alteram a sua administração e o seu efeito no corpo nós temos aí a união a proteína a metabolização do produto a eliminação ou a distribuição pode-se ter também uma somação uma potencialização uma redução de atividade ou efeitos colaterais secundários a partir da incompatibilidade medicamentosa bom acho que era isso que eu tinha pra falar eu falei muito aqui vocês falaram nada quero saber de vocês agora se tem alguma dúvida com relação a nossa aula de hoje tá Jaqueline o Alex Natália o Thaís tudo certo por aí sim profissão sim tá então a Daiane me respondeu semana que vem então aula prática quem for do grupo de risco ou se considerar de grupo de risco entre em contato com ela veja o que pode ser feito tá quem não puder participar da aula prática e qualquer coisa se tiver alguma alteração de protocolo da prefeitura ou problemas com relação à pandemia a gente entra em contato também pra desmarcar essa aula prática e continua aqui no teórico ok beleza professor valeu pela aula muito obrigado tenham todos um bom dia tá precisando nós estamos aí a nossa primeira aula já tá no AVA logo logo eu vou colocar essa segunda aula no AVA e alguns exercícios pré aula e pós aula pra vocês fazerem também tá ok beleza muito obrigado até mais vou parar a gravação aqui bom dia até a próxima obrigada tchau